Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como todo começo de ano, mais um vlog de volta das férias. Esse fim de ano pra mim foi muito puxado, até fiz um vídeo aqui pra vocês explicando tudo o que tava acontecendo. Então, na época que eu gosto de viajar, né, que é tipo assim, que é mais tranquilo pra mim aqui no salão, eu não pude esse ano porque eu estava fazendo a mudança. Até provavelmente esse vídeo aqui vai antes do que o vídeo da mudança, porque o outro tá me dando um pouquinho mais de trabalho pra editar, porque é muita coisinha, muito detalhe. Então, assim, eu tô em débito com vocês, eu gostaria que o outro fosse antes, mas não vai dar certo. Então, provavelmente esse aqui vai antes do que o vídeo lá da reforma, da mudança, né, porque já tô lá no local novo, já trabalhei. Então, aí, tirei uma semaninha de descanso, tava muito bom, mas voltar pra casa é muito bom também, né? Então, se você não me segue aqui, já me siga pra não perder as novidades, tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal, eu tô muito animada, porque eu não sei vocês, mas quando eu venho de férias, assim, de viagem, eu venho muito animada pra fazer um monte de coisa. Então, eu tenho que aproveitar essa energia que eu tô, igual a energia de quando eu tava, voltei da caminhada, mas essa é diferente. É aquela sensação de bateria recarregada pra fazer muita coisa que eu tenho pra fazer. Então, gente, ontem, eu já cheguei, eu vim ontem, eu cheguei dentro do noitinho aqui, eu fui num domingo e voltei no outro domingo, hoje é segunda-feira. Então, eu saí cedinho de lá, porque eu não gosto de pegar aqui muito movimento, né? E aí, eu acabei passando em Curitiba, fui na casa da minha irmã, aniversário dela, comemorei o aniversário com ela, então eu cheguei, já era bem de tarde aqui, né, onde eu moro. E já desfiz as malas, trouxe aquela famosa mala de roupa suja, como vocês já sabem que eu gosto de trazer, já separei tudo, tô lavando algumas coisas, mas eu vou aqui mostrar, né? Ao invés de ficar falando aqui, gente, eu vou mostrando. Então, aqui, ó, temos aqui ainda cadeiras de praia aqui, tem uma baguncinha aqui na mesa, já coloquei o feijão de molho aqui pra fazer almocinho, porque assim, lá a gente até fazia comida, às vezes a gente comia alguma coisinha fora, então eu tô bem desregrada, assim, dessas coisas. Tá tudo separado, ó, tem mais essas roupas aqui, essa tá aqui demitida, essa é uma franha, essa cobertinha que eu acabei levando, mas, gente, nem usou, porque tava muito calor, aqui umas roupas coloridas, tênis aqui pra lavar, boia, guarda-sol, brinquedinhos de praia. Gente, a gente comprou esse baldinho aqui pra Maria Eduarda lá na praia, foi 30 reais, gente, foi muito barato, vem tanta coisa, achei que tava bem bom o preço. Ai, que mais bagunça, ai, tem umas comprinhas, gente, eu comprei esse daqui, eu não lavei ainda, coisa mais linda, depois eu vou mostrar pra vocês, comprei da Shein, mochila pra lavar, calçados pra lavar aqui também. Acabou de terminar de lavar aqui as roupas escuras, então, eu vou pendurar essas roupas, já deixei as toalhas de banho ali pra dar uma esfregadinha, gente, porque eu gosto de pôr no sol, ainda mais assim quando a gente vem de praia. E, gente, olha a poeira que fica, né, porque aqui a minha lavanderia é aberta, olha a sujeira disso aqui, eu vou ter que limpar isso aqui também. Então, assim, coisas para fazer não faltam por aqui. Então, vem comigo que eu vou trazer vocês hoje pra mostrar tudo, como é que tá, teve comprinhas lá na praia também, mais uma coisa que eu queria comprar, gente, que eu achei lá que tava bem barato. E, ó, tem mais que ficou de ontem, eu guardei muita coisa ontem, que eram só essas roupas aqui da Maria Eduarda, e umas coisinhas aqui. No resto, no mais, gente, eu comprei, eu comprei. Ai, eu guardei tudo, consegui guardar muita coisa, então, já tô tirando roupa de cama, já tô tirando as toalhas que estavam aqui, né, pra limpar tudo de uma vez só. E, ó, tá, 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 tá. E, ó, tá, 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 tá. Prontinho, já pendurei as roupas escuras aqui, vou deixar aqui na varanda mesmo, porque roupa escura eu não gosto de deixar no sol. Coloquei essas aqui no varal, porque essas aqui é a roupa mais velha, assim, e tá bem sol aqui, gente, hoje tá bem calor, mas já sabe quando tá meio que virando o tempo? Eu tô achando que vai chover, não sei. Eu tenho que dar uma olhadinha na piscina também pra ver como é que tá. Aí aqui tenho que limpar essa mala, tem essas roupas aqui que estavam, ah, é biquíni, é camisetinha de sol, essas aqui eu também vou pôr de molho. Eu já tenho essas outras aqui que estão de molho aqui num vênish, que é roupa branca, essa meia veio também porque ela tava meio encardidinha. Eu coloquei junto, tá, de molho aqui, já tinha colocado uma aguinha quente, sabão em pó, vou dar uma tirada nessa água, gente, olha, olha o que que sai, né, como sai sujeira. Então, já deixei de molho aqui, que agora eu coloquei essas roupas aqui, que essas que eu coloquei, é roupa assim que não precisa, ah, tipo, fazer o ciclo inteiro. Essa aqui é aquela camisão, camisão novo, então não precisa. É só dar uma batidinha, eu tiro e eu enxago na mão e penduro, sabe? É uma outra saídinha de praia que eu acabei não usando, gente, porque ela é meio fechada, assim, tava muito quente, então também não usei. É umas roupinhas assim, tava com cheirinho de guardado, então só dar uma batidinha, sabe? E aqui estão os lencinhos que eu usei na lavagem das roupas escuras, que eu coloco eles pra não pegar penugem nas roupas, gente. Já tem até um videozinho aqui, um shorts que eu explico, que eu ensino como que faz, então assim, e eu reutilizo. Agora eu vou pegar esses aqui, eu vou pendurar aqui nesses varalzinhos que eu tenho aqui pequenininhos também, gente, preciso comprar um novo, que olha, tá o horrível. Esse aqui tá só a gambiarra da gambiarra. E esses aqui daí eu uso depois também. Já pendurei aqui, aí eles vão secar. Enquanto isso, eu vou agora, vou vir aqui no quarto da Maduro e vou guardar essas roupas dela aqui, que aqui é roupinha limpa. Gente, eu sou meio exagerada. Eu levo muita coisa, me conta aqui nos comentários se vocês também são assim, mas eu sou aquela que o filho leva de mais do que leva de menos. Vou colocar vocês aqui, que daí eu vou arrumando aqui e vou conversando com vocês, porque eu sou aquela pessoa, assim, que eu penso. Eu olho a previsão do tempo, mas eu não confio na previsão do tempo, então, por mais que eu olhei e vi que teriam alguns dias que podia estar chovendo, o que aconteceu dessa vez, a gente deu bem certinho a previsão do tempo dessa vez. Mas muitas vezes a mãe já foi e nunca deu certo. Então, eu prefiro levar roupa a mais, ainda mais pra criança, que às vezes derrama coisas, né, brincam, se suja, sua, do que levar roupa de menos, de repente suja e daí lava e acaba não secando. Então, eu prefiro levar assim a mais, ó, essa daqui é uma roupa que ela gosta muito, gente, claro, não dá pra saber, né, porque o calor que tava, ela é fresquinha, ela é bem bonitinha. Eu lavei, ela usou de novo, então, assim, até eu tenho, essa aqui eu tenho que lavar. Eu separei aqui e esqueci. Então, assim, eu prefiro levar coisas a mais do que a menos, mas pra mim, gente, dessa vez, eu confesso que eu errei feio a mão, porque eu trouxe muita roupa que eu não usei. Muita mesmo, assim, tipo assim, ai, bermuda demais, coisa demais, nossa, outra vez eu não vou levar, porque não tem necessidade. Só que era uma semana, né, que eu não falei pra vocês, eu fui num domingo e voltei no outro domingo, então, eram vários dias. Mas errei a mão, confesso pra vocês. Levei coisa que lá ela achou que também não serviu, esse maiozinho, gente, eu acho lindo, 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 ela falou que tá apertado nela. E assim, ela tinha usado na piscina aqui em casa esses dias. Esse aqui também, ela colocou e falou que tava muito apertado. Ai, gente, esses filhos da gente esticam, né, não sei, né, vocês, vocês que têm filhos, meu, eles crescem muito rápido e deixam as coisas também, as roupas, muito rápido. Então, assim, já vou separar, tem mais uma bermuda, essa bermuda eu também acho super fofa, mas ela foi por lá, ela falou, mãe, não, tá apertada, tá me incomodando e daí, né, não tem como usar. Então, agora eu vou guardar essas roupinhas aqui, eu queria contar mais alguma coisa pra vocês, gente, mas agora eu esqueci o que que era. Na hora que eu lembrar, eu conto pra vocês. Ah, e pra quem tem curiosidade de saber, eu fui pra Itapuá, gente, tá, o que dá onde eu moro lá em Itapuá, dá umas duas horas e meia, assim, sem trança, duas horas e pouco. Então, pra gente aqui é perto, né, e é uma praia, assim, que eu gosto muito, assim, ah, eu acho uma praia muito gostosa. E ela tende assim a vários, tem aquela parte bem agitada pros jovens, né, que já, assim, eu gosto de passear no centrinho, então tem bastante loja, tem uma avenida gostosa, tinha bastante passeio, até eu fui no trenzinho. Vou deixar aqui algumas fotos, uns videozinhos, né, alguns passeios que a gente fez, alguns lugares que a gente foi, tem a parte mais agitada, a parte mais tranquila, tem o mar mais agitado, o mar mais tranquilo, então, assim, é uma praia que atende super, pra mim, atende muito, eu gosto muito de ir pra lá. Tem as outras também que eu gosto, né, gente, mas ali, até por ser perto, ela é cômoda, eu acho cômodo de ir ali. Então, mas assim, a gente se divertiu muito, já tem vídeo aqui no canal, de uma vez que eu fui pra lá, que eu gravei, mostrei muita coisa, mas muita coisa mudou, gente, tá uma cidade, assim, bem grande, tá desenvolvendo bastante, tá com bastante obra, bastante reforma, assim, ai, mas mesmo assim, gente, é muito gostosa, é uma cidade, assim, que tem meu coração, um lugar que tem meu coração e eu adoro ir. Ah, tem essa novidade, atrasada aqui, né, gente, eu estou com um guarda-roupinha no quarto da Madu, é que também, né, faz quanto tempo que eu não venho gravar pra vocês as coisas aqui de casa. Eu tô bem atrasada, gente, mas eu vou regularizar e aproveitar agora, né, que eu tô com a corda toda, eu tô com a disposição, voltar com os vídeos aqui, né, se Deus quiser, dá tudo certo. Então, esse guarda-roupinha tava lá na casa, onde é o salão agora, então, e a minha mãe não tinha o que fazer com ele, ela falou, ah, leva lá pra Madu. E, gente, eu pesquisei, 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 guarda-roupa pra por aqui. O que que aconteceu? Acabou que veio esse, que é pequenininho, e deu, assim, deu no tamanho, deu no lugar, e, assim, tudo que eu precisava que coubesse, deu certo, ó. Aqui, abrindo ele, ele tinha essa arara aqui, e aqui era um calceiro, até tá, deixa eu ver, ó, tem aqui um negocinho. Só que é daqueles que não puxavam, então, pra Maria Eduarda, pra mim, né, no caso, não era viável. O que que a gente fez? Tiramos as duas pecinhas dessas daqui lá de trás, né, que tinha, e colocamos aqui, ó, fizemos aqui, colocamos um cabo de madeira aqui, encapadinho. Então, aqui, ó, ficou aqui as roupinhas, as vestidos em cima, e as camisetinhas embaixo, que dela alcançar bem pra pegar. E lá embaixo já ficaram os livrinhos, os caderninhos dela, e aqui, né, essas portinhas aqui, ainda não vai estar 100%, né, porque é bagunça. Mas, enfim, aqui ficou tudo que ela não tá usando agora, roupa muito grossa, roupa, aqui é um monte de camiseta grande ainda que ela tem, uniforme da escola que não tá usando agora, e, tipo, atrás ainda tem mais uma camada de coisas, assim, tem bastante coisa aqui. Aqui, brinquedos, algumas coisas, né, aqui tem lacinho, tem pulseira, as coisinhas dela aqui nessa outra prateleira. Aí, aqui também ficou, é, tem os organizadores, mas eu acabei comprando mais calcinha, gente, também tá ficando pequena, acabei comprando um monte. Tem os organizadores aqui, as lingeries dela, aqui ficaram, né, brilho, coisa de cabelo, coisa de, é, óculos, tem bastante coisinhas dela, assim. Tá tudo com organizador, gente, olha que graça, né, que fica, fica muito bom. Aí, aqui, os pijaminhos, nessa daqui, coisas de artesanato, coisas de fazer pintura, que ela gosta bastante. E aqui, nessa última, tem aqui coisas de, é, máscara de dormir, esses aqui de pôr no cabelo, e coisas de inverno também. Então, gente, assim, ó, pensa um guarda-roupa pequenininho desse, pensa a quantia de coisa, né, que cabe. Pra mim, aqui, assim, nossa, foi ótimo, tá me quebrando um galhão, eu tô pensando dar uma reformada, assim, mudar ele pra branco. Então, eu vou ver, acompanha aí nos próximos vídeos que eu tô pensando, né, de mudar aqui. Aí, aqui, ó, deixei aquelas roupinhas de praia, pra eu ver se... Vou fazer ela provar de novo, né, com calma, porque lá, às vezes, também tá com o corpo molhado, com areia e tudo, e não vai. Essa bermudinha, deixei aqui, pra arrumar o botão, e consertar essa aqui pra ela usar, gente, porque a maridora tá deixando muita roupa. Esse chinelinho aqui, que eu acho lindo, tá pequeno, e uns dois meses, três no máximo, gente, ó, já juntou tudo isso aqui, que não serve pra ela. Tá vendo? Essa sacola aqui é enorme, tem essa bola que ela brinca, mas em cima da sacola, da bola, tem essa sacola. E ali atrás, ó, tá cheio, tem mais, tem muita coisa, tem calçado, tem chinelo, tem roupa. Então, assim, tá ficando muita coisa. E eu tenho que passar pra frente, né, eu não gosto de ficar com essas coisas paradas. Então, vou aproveitar que eu tô organizando essas coisas aqui, e já vou dar um jeito e levar essa sacola pra algum lugar, levar pra alguém, fazer alguma coisa pra tirar isso daqui. Aí, também, chegaram algumas comprinhas. Na verdade, chegaram algumas comprinhas, algumas coisinhas eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, porque, assim, ai, eu adoro essas coisinhas, assim, essas comprinhas. Aqui no meu quarto tá bagunçado, gente, porque eu tenho que tirar roupa de cama também. Então, quando tá lavando aquelas outras roupas, eu vou tirar aqui, mas eu quero primeiro mostrar pra vocês as comprinhas, as coisinhas. Tem coisa que eu comprei pela internet, tem coisas que eu comprei lá na praia mesmo, e vou mostrar aqui pra vocês. Então, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esta havaiana linda. Ignore a minha unha que tá horrorosa, que eu vou dar um jeitinho dela hoje ainda. Ai, gente, eu adoro. Eu tenho um fraco por chinelinhos. Vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Então, eu comprei esse chinelo aqui, achei muito bonito. Faz um tempão que eu não comprava essas havaianas de tira bem larga. Gente, olha como que a minha perna tá inchada. Calor. Nossa, eu tô, tô bem, tô sentindo que tá bem inchada. Mas vamos voltar ao foco. Olha, eu achei lindo esse chinelinho. Eu comprei esse chinelinho lá na praia. Aí, pela internet, o que que eu comprei? Esse daqui que chegou, tava aqui em casa. Essas são aquelas, é bandes, né? Sei lá, não sei se é bem isso o nome. Que é aqueles elásticos de fazer ginástica. Então, vem um de cada cor, que é pra cada um é de uma intensidade, digamos assim, né? Vamos ver se a vida fitness vem, né? A gente comprei esse daqui. No mesmo kit que eu comprei, veio essa corda aqui. Que ela é bem boa, é bem gostosa de pegar. E a corda, tipo assim, é uma qualidade bem boa. E mais esse elástico aqui, que também é de fazer exercícios. Vou deixar o link pra vocês, gente, porque esse aqui, eu tinha visto vários. Esse aqui foi o mais em conta que eu achei. Vou deixar ali pra vocês o link desse daqui. Aí, na Shopping também, gente, comprei este vestidinho aqui. Que eu achei coisa mais linda do mundo. Eu adorei ele. E ele fica bem compridinho. Eu vou deixar uma foto no corpo, como que fica. Não sei se é foto minha ou foto na internet. Só pra vocês terem uma ideia. Eu comprei tamanho M e pra mim deu super certo, assim. Porque ele ficou bem certinho em cima. E ficou até no joelho, que é uma altura, assim, de roupa que eu gosto bastante. E como ele é plissadinho, ele ficou bem bonito. Aí, na Shein, gente, comprei este top aqui. Tipo, biquíni. Mas aquelas, né? Eu sou uma pessoa que eu leio bem antes de comprar. Olha o bem. Só que o que aconteceu? Eu comprei este aqui. E a minha mãe queria dois vestidos lá. Então, assim, ela estava com pressa. Porque ela queria, 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 sabe? E eu, naquela pressa, eu vi este aqui que eu já tinha. Já estava no meu carrinho. E vi que o preço estava bem bom. Bem burril da eu, né? Porque daí estava bem bom o preço. Porque vinha só a parte de cima. Mas, ainda assim. Mesmo sendo só a parte de cima, compensou muito. Porque estava, tipo, assim, trinta e poucos. Sei lá, quarenta reais. E ele veste super bem. É bem lindo. Aí, eu ia atrás de uma parte, né? Comprar para fazer o conjuntinho. Mas eu já desisti. Porque como o biquíni branco, né? Agora, gente, que eu estou assim moreninha, bronzeadinha. Ele fica lindo. Mas eu vou usar como uma parte de baixo preta que eu tenho. Porque a parte de baixo branca ou muito clara, assim. Eu acho que acaba, sei lá, meio que encarde na praia. Não sei vocês, mas eu acho. Então, eu ia procurar. Eu até coloquei no meu carrinho uma branca linda, maravilhosa. Tá lá. Vou ver ainda se eu vou comprar ou não. Mas, com a preta, eu provei, assim. E ficou bem bom. Aí, comprei o baldinho de praia da minha filha. Comprei óculos para ela mergulhar lá. Aí, tem uma coisa, gente, que eu comprei. Que eu queria comprado já faz um tempão. E eu acabava deixando, deixando, deixando. Aí, eu fui em uma dessas lojinhas, gente. Porque eu não falei para vocês. Dessas que vai nas lojinhas. Eu amo passear nas lojinhas. E vermelho de tudo. Eu vou mostrar para vocês os potes aqui, ó. Gente, meu Deus. A gente vai para a praia e compra pote, né? Mas, gente, eles são muito lindos. Com esses aqui, ó. Então, assim. É tampa de bambu. É daquele, ó. De borosilicato. Então, é tipo, ele é bem resistente. E tem aquela vedação aqui na tampa, ó. Estão vendo a borrachinha? Então, vinha esse maior. Esse um pouco menor. Mas, assim, eles são de tamanhos bem bons. E, gente, estava... Nossa, não liga a bagunça aqui. Porque, gente, está na hora de almoço, ó. Tinha o resto do mamão que eu comi aqui. Está uma bagunça. Tem feijão de molho. Mas, esses aqui, gente. Saiu 30 reais os dois. Eu achei, sim, muito em conta. Muito barato. Aí, para trazer embora, que foi elas, né? Enrolei num pano. Peguei um roupão da minha filha, que é bem maciozinho. Enrolei em volta. E trouxe dentro da caixa térmica. Para não ter perigo de quebrar. Então, agora eu vou lavar eles. Porque eu quero mexer na decoração aqui. Tenho que mexer ali, naquele cantinho do café que está uma uê, está uma bagunça. Gente, eu não fiz um... Olhando agora aqui em casa. Eu dei conta que eu nunca mais fiz tour para vocês, depois da reforma, né? Eu fiz tanta coisa depois da reforma. E eu fui mostrando os pedacinhos, né? A parede de tijolinho, a parede de cimento queimado. O lavabo. As peças que eu fui comprando. Mas, assim, um tour na casa de como que ela ficou, eu não fiz. É mais uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, gente. Porque eu estou, assim, em love com a minha casa. Eu estou apaixonada. A gente já está pensando na próxima reforma que a gente tem que fazer. Que a gente tem que aumentar aqui para trás agora, né? Já era uma coisa que a gente já queria ter feito. Mas, gente, assim, acaba que gasta bastante, né? Então, agora eu tive que mudar o salão. A gente acaba tendo muito gasto. Eu estou tendo muito gasto. E lá eu quero fazer muita coisa, gente. E eu quero mostrar tudo para vocês. Eu estou com muita ideia de coisas assim. De gastar pouco. E fazer a diferença, sabe? Fazer aqueles cantinhos instagramáveis. Fazer uns cantinhos bonitos, assim. E para ficar aconchegante para quem está lá. Então, assim, por enquanto, acho que eu vou ter que mexer lá primeiro. Para depois mexer aqui. Mas o tour aqui eu vou fazer. Preciso desmontar hoje também a decoração de Natal. Que está tudo aqui ainda. Olha, tem a capa de almofada. A sala está bem natalina ainda. Tem luzinha lá na frente. Tem as minhas louças de Natal. Toalha de Natal que deu tiro, né? Eu guardo tudo aqui. Uma vez eu já fiz um tour aqui organizando os armários da cozinha. Mostrei para vocês. Tudo de Natal que eu tenho aqui na cozinha fica nesse armarinho. Porque ele é em cima da geladeira. Então, não é um armarinho fácil, né? De eu acessar. Então, eu guardo tudo ali. E até, assim, alguma coisa de Páscoa. Então, assim, tudo que é de datas comemorativas fica lá. Eu faço caber tudo ali, gente. E tem que dar certo. Então, eu tenho tudo isso para fazer hoje ainda. Porque amanhã eu já começo a trabalhar. Já tenho agenda para amanhã. Graças a Deus, né? A gente sai, passeia, gasta dinheiro. Mas a gente ganha dinheiro de novo. Está tudo certo. Para mim, sair viajar e sair passear não é gasto. É investimento. A gente precisa. Eu preciso sair e descansar. E me faz muito bem. Então, agora eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Vou fazer um almocinho. Que já está com gente. Tem 11 e pouco. Eu não coloquei nem o feijão para cozinhar. Então, eu vou lá. Porque senão hoje não tem almoço. Então, eu vou lá. For now time 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 E termine de lavar. E enche mais esse verãozinho aqui de roupa. É muita roupa, né? Mas é bom que está abafado. Já deu uma chuvidinha bem de leve. E agora parou. Então, agora... Tomara que seque tudo hoje. Que daí a gente já dá para tudo hoje. Ainda tenho o cobertor aqui. Alguns biquínis. Tem roupa na máquina ainda. E eu não lavei as roupas de cama ainda também. Os biquínis estão aqui. E as outras roupas. Tem cesto. A mala está aqui ainda. As cadeiras de praia estão aqui ainda. E as roupas escuras já estão aqui. E sequinhas. Agora eu vou dobrar tudo aqui. Vou guardar. Para já ir diminuindo. E eu não sei vocês. Mas eu sinto a diferença tão grande. De recolher a roupa. E já dobrar e guardar. Do que quando a gente recolhe. Às vezes não dá tempo de dobrar na hora. Ela já dá uma amassadinha. E como eu não passo roupa. Que vocês já sabem. Sempre que dá. Eu recolho. E já vou fazendo isso. Já vou dobrando. Já vou guardando. O que é de pendurar. Já vai para o guarda-roupa. Não fica bagunça pela casa. Não fica bagunça pela cama. E já fica tudo no seu lugar. Bom gente. Terminei de dobrar as roupas. Já recolhi o que estava seco. Já guardei o que deu de guardar. E é isso. Agora eu vou. A gente espera daqui um pouco. Fazer um lanchinho. Gente. A minha pele está muito feia. A única coisa que eu não gosto. Do verão. Dessa parte de ir para a praia. É que a minha pele sempre fica desse jeito. Fica muito feia. Mas assim gente. Ai. Eu estou tão feliz. Estou cansada. Porque. A gente sai para descansar. Mas às vezes volta cansada. Né. Daí quando a gente volta. A gente tem que fazer 500 mil coisas. Mas assim. Eu adoro sair. Mas eu adoro voltar aqui para o meu cantinho. Para minhas coisas. Não desmanchei. Não desmontei as coisas do Natal ainda. Não deu tempo. Porque realmente. Hoje foi muito puxado. É muita coisa. Aí amanhã eu já volto a trabalhar. Então. Né. Já tem cliente para atender. Então. Vou dar uma descansadinha agora. Vou dar uma relaxada aqui. Vou assistir um pouquinho de TV. Que faz tempo que eu não paro para ver um filme. Nem nada. Vou assistir um filme repetido. Que eu sou dessas que eu amo ver filme repetido. Vou assistir um aqui bem a linha com açúcar assim. E é isso. Então. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Não esqueça de se inscrever. Se ainda não é inscrito. Deixa seu like. Para eu saber que você está gostando do conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.